Abre as suas asas, solte suas peras, caia na cantaia, entre nessa festa E leve com você, seu sonho mais louco, eu quero ver seu corpo, lindo, leve e solto A gente às vezes sente, sofre, cansa, sem querer dançar Abre as suas asas, solte suas peras, caia na cantaia, entre nessa festa E leve com você, seu sonho mais louco, eu quero ver seu corpo, lindo, leve e solto A gente às vezes sente, sofre, cansa, sem querer dançar Na nossa festa, vale tudo, vale ser alguém e como eu, como você Dança bem, dança mal, dança sem parar Dança bem, dança até, sem saber dançar Eu disse, dança bem, dança mal, dança sem parar Dança bem, dança até, sem saber dançar Abre as suas asas Solte suas feras Caia na gandaia Entre nessa festa Me leve com você Com seus sonhos mais loucos Quero ver seu corpo Vindo leve sumo A gente às vezes consente Sofre, dança sem querer dançar Na nossa festa, vale tudo Parece pra alguém como você Dança bem, dança mal Dança sem parar Dança bem, dança até Sem saber dançar Eu disse, dança bem, dança mal Dança sem parar Dança bem, dança até Sem saber dança Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí 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 E aí